Tem que dar valor nos mínimos detalhes Que a vida oferece de bom E a gente não vê Tem que dar valor Buscar felicidade Respeitar e aprender a amar É pra quem? Ter valor no que ainda tem Antes de se acabar Se apega com as de cem Deixando o bom dessa vida passar Ter valor no que ainda tem Antes de se acabar Gastar saúde juntando as de cem Gastar de cem pra poder se curar Juntar de cem, metendo as fitas pra se divertir É hospital ou necrotério quando a casa cair? Quem dá valor na vida? Passar mais tempo vivo Mas quem brincar com a vida? Se entrega pro inimigo No coração só tinha mágoa, tristeza e desgosto Não sabia o que era o sorriso de um belo rosto Só sabia enquadrar Pai de família, né parça? Fazia vítima e chorar debaixo de coronhadas Muitas drogas, mina, banda e um frevo pra constar A neve o lança, carro balança Menino quer o chá Cadê a infância? Pivete, a queimada biloca Hoje eu só vejo os firminha no rupinol e na coca Mãe que trabalhou cedo para o seu filho criar Perdeu a criança pras ruas, ele só sabe aprontar Começou cedo no frevo, a inocente criança Menor trocou os brinquedos por uma lata de lança Tem que dar valor nos mínimos detalhes Que a vida oferece de bom E a gente não vê Tem que dar valor, buscar felicidade Respeita e aprender a amar É pra quem? É pra quem? Ter valor no que ainda tem Antes de se acabar Se apega com as de cem Deixando o bom dessa vida passar Ter valor no que ainda tem Antes de se acabar Gastar saúde juntando as de cem Gastar de cem pra poder se curar Tá com saudade dos frevos, dos firmas da quebrada Quanta falta faz Henry como aprontava O sono chega, já não consegue dormir A droga que tanto solta te levando ao fim O dinheiro que tem já não traz tanta sorte Tá nesse leito deitado só esperando a morte Não deu valor ao que tinha e o que foi não volta Tem dinheiro e não saúde, é solidão e revolta Na rua consta, você deitado na cama Tem dinheiro, teve luxo e a saúde engana O féu amargo, o azedo que trava a boca Nunca foi homem do bem, foi sempre um vida louca Tem que dar valor, enquanto existe saúde Deus até pode ajudar, mas você antes se ajude É isso que você quer, tá se sentindo feliz Sua mãe preocupada, você sujando o nariz Tem que dar valor nos mínimos detalhes Que a vida oferece de bom E a gente não vê Tem que dar valor, busca felicidade Respeita e aprender a amar É pra quem? Ter valor no que ainda tem Antes de se acabar Se apega com as de cem Deixando o bom dessa vida passar Ter valor no que ainda tem Antes de se acabar Gastar saúde juntando as de cem Gastar de cem pra poder se curar